E assim ela querendo beijar Ela dança, eu danço, só o que eu falo Eu sigo gigante e me faz cantar Eu sou desistente, eu sou desistente Eu lembro do meu peito e não para de sonhar Ela só me engana Beijar, beijar, beijar Eu lembro do meu dançar, nessa, nessa, nessa Vem te ver, então eu te componho Até componho, vai te apaixonar Com a alegria, me escutaria Na melodia, me faz cantar Eu sigo gigante e me faz cantar Eu sigo gigante e me faz cantar Eu sigo gigante e me faz cantar